Olá, tudo bem? Nós estamos hoje para o terceiro episódio do Momento Precioso, falando do terceiro pilar de como acessar o sobrenatural de Deus. Espero que faça sentido para você e que Deus toque o seu coração no nome de Jesus. Nós estamos falando sobre coisas que vão mudar a sua história. Nós estamos falando de pilares, pilares que vão tocar o coração de Deus e que vão mudar você. E esse pilar é muito importante, nós vamos falar sobre estar disponível para Deus, disponibilidade. E disponibilidade é algo que nós precisamos entender que ou nós temos ou não temos. Quando você chega, pense comigo durante esse cenário aqui, você chega diante de uma empresa que está contratando você, está lavada. A primeira pergunta que ele faz para você como entrevistado é se você está disponível, se você tem disponibilidade de horários. Por que isso? Porque ele quer saber de você se você está totalmente disponível para aquela empresa. Dependendo do que você falar, ah, eu não posso pela manhã, a tarde para mim é complicada, a noite é impossível. Querido, você vai perder a vaga do emprego. Por quê? Porque nós precisamos estar disponível. E com Deus não é diferente. Deus está esperando de mim, de você, que nós estejamos disponíveis para as coisas do céu. E para viver o que o céu tem, é preciso estar disponível. Deus quer se revelar. E para ele se revelar, ele precisa achar corações que estejam prontos, que não estejam trocando ele por tantas outras coisas, fontes e pequenas, que vai nos separar do agir do Espírito Santo. Deus está querendo levantar uma geração que se comprometa com ele. Que esteja disponível. Que não existe nada que vai impedir o agir dele na sua vida. Porque nós falamos sobre fome. Nós falamos sobre alinhamento de propósito. E nós estamos falando de disponibilidade para que o céu trabalhe em nós. E aí, querido, Abraão estava totalmente disponível. Por isso que ele foi o pai da fé. Deus é uma ordem. Olha, pega tudo que você tem, vai embora da sua terra, no meio da sua quarentena, porque eu tenho que me revelar a você. Vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele nem sabia para onde ele ia. Mas ele estava disponível. O coração dele estava disponível para ouvir a voz de Deus. E você tem ouvido a voz de Deus hoje? Qual vozes você tem ouvido? Qual a verdadeira disponibilidade do seu chamado? Talvez você é músico, talvez você é levita. Você é um pregador da palavra de Deus. Um pastor, um evangelista. Um diácono, alguém que está servindo as obras do Senhor. Que está vivendo o chamado. Mas Deus está perguntando para mim, para você, qual é a verdadeira disponibilidade? Porque eu quero trabalhar. Eu quero me revelar. E sem essa disponibilidade, nada pode acontecer. Pedro, a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Porque ele estava totalmente disponível para que Deus usasse a vida dele ao ponto que da sombra de um homem curado. Paulo e Silas, na prisão, nós já sabemos a história. Encarcerados, presos, num lugar hostil. Num lugar totalmente sombrio. Mas que eles sabiam quem eles eram. E eles estavam disponíveis, até mesmo dentro de uma prisão. Para que o Espírito Santo usasse eles. Ei, querido. Deus quer que você seja um canal de bênção. Um canal de glória. Um canal que ele possa transmitir. Verdades. Milagres. Palavras. De cura. De transformação aos corações. Estar disponível. Faz toda a diferença. Por isso que eles cantaram. Louvavam. E as cadeias foram abertas. E o milagre chegou. Olha a importância. De estarmos totalmente disponíveis. Mesmo que o cenário hoje. Não seja agradável na sua vida. Mesmo que você esteja passando por momentos de dificuldade. De luta. Eu quero dizer para você. E profetizar sobre a sua vida. Que um novo tempo de alinhamento. Um novo tempo de fome. Um novo tempo de disponibilidade. Você vai viver com Deus. Porque se você ficar preso. Sobre esse mundo. Nada vai acontecer na sua vida. Se prendemos a nossa mente. A nossa vida. Naquilo que é. Transitório. Passageiro. O Espírito Santo de Deus não consegue. Atuar em nós. E tudo o que Ele mais quer. E deseja. É que você. Esteja disponível. Para fazer. A glória. De Deus. Brilhar. Através. Da sua vida. No nome de Jesus. E aí E aí